Unir. Vencer. Avançar. Este ano é crucial para o Brasil. Ou buscamos um entendimento, ou o país corre o risco de perder as conquistas feitas. No Congresso, temos que tomar partido. Tomar partido do Brasil. Precisamos propor e aprovar, em caráter de urgência, medidas convincentes que tragam a confiança necessária para a volta do crescimento. Não podemos e não vamos perder o Brasil para a crise. PMDB